O que te inspirou, o quê? Ou quem te inspirou para fazer o canal? Não foi ninguém que me inspirou para fazer o canal. Na realidade, a ideia de fazer o canal surgiu quando eu estava em Erasmus. Não sei se todos sabem, mas eu sou engenheiro mecânico, tirei o mestrado em engenharia mecânica na FEUP. E enquanto fiz Erasmus na Alemanha, e enquanto lá estive, obviamente, não podia andar de moto, não é? Como é óbvio. E estava numa situação de algum desconforto, foi um período extremamente exigente, foi complicado. Pus-me mesmo à prova sobre o quão fora da minha zona de conforto podia estar e ainda mesmo alcançar os objetivos que me tinha imposto. E, obviamente, quando uma pessoa está extremamente desconfortável ou fora da zona de conforto, uma pessoa pensa sempre no que é que pode... No que é que inspira ou no que é que, de facto, gosta de fazer. E eu apercebi-me que, de facto, o que eu gostava mesmo de fazer era andar de moto. E, na altura, havia muito YouTube e estava sempre muito a par. E, por isso, pensei por que não juntar os dois, andar de moto, criar um canal de YouTube. Até porque também reparei que havia uma falha em toda a comunidade de YouTube e das motos de todo terreno. Havia uma falha, que era... Acho que havia muito... Pronto, há as revistas, há os pilotos. Mas, dentro disso, falha aquilo que acho que é o que os steps do Podem vem com o Matar, que é um bocado de tudo, mas dando uma visão um bocado mais terra-a-terra. Não como especialista de qualquer coisa, porque todos os especialistas têm muita experiência e muitas vezes fogem facilmente ao que alguém perfeitamente comum e um endurista perfeitamente comum como eu e como muitos de nós, que é aquela visão... Opa, isto é prático, não é? Vale a pena? Não vale? Porque eu próprio me ponho essas perguntas e que são as mesmas que todos vocês perguntam. Por isso, achei, por que não criar e preencher esta lacuna? Obviamente que agora com o Offroad Engineer, acho que preencho uma grande falha na comunidade e que eu, felizmente, estou super contente com o crescimento que tenho tido e acho que ainda mais venho contribuir para o canal e para a comunidade. E, por isso, foi um bocado isso que me inspirou. Foi falta aqui qualquer coisa que eu acho que consigo contribuir para preencher. Por que não? E, no fim de tudo, mesmo que não deem nada, tenho sempre as minhas corridas documentadas, tenho sempre tudo o que eu fiz, tudo o que eu deixei de fazer, tudo o que eu me pus à prova para descobrir e aprender, documentado no YouTube para que um dia possa mostrar aos meus filhos ou a quem for, quando tiver 60 anos e caquético e belhinho e já não poder andar de moto, posso sempre voltar a ver os vídeos e dizer, opa, eu já fiz isto. E acho que isso é sempre engraçado. Acho que, começando por essa ótica de, na pé das hipóteses, tenho algo que demorei ou que foi a minha vida durante N tempo, neste momento já estão a fazer, já passaram uns 3 anos, tenho documentado e posso depois partilhar mais tarde com a minha família, com os meus amigos e, por isso, acho que nesse aspecto nunca tenho a perder. Por que não? Neste momento estou sem moto, aliás vendi, porque estou a pensar em trocar de moto e, obviamente, que com isto tudo não facilita nada e, por isso, ainda não consegui arranjar uma moto nova ou outra moto. Obviamente que o objetivo é tentar arranjar uma moto o mais recente possível para poder também eu próprio melhorar e fazer aquele passo extra ou subir aquele degrau para ter uma moto com 10 anos ou ter uma moto com 2 anos vai uma diferença em termos tecnológicos bastante grande e, obviamente, que isso aí recente-se em alguns detalhes. Mas também pelo facto de me dar uma maior versatilidade e flexibilidade sobre o que eu quiser experimentar e fazer. Obviamente que uma pessoa tem que ter um bocado mais cuidado com uma moto com 10 anos do que com uma moto com 2 anos. Os componentes e toda em si a moto, por muito estimado que esteja, não deixa de ser uma moto com 10 anos e a outra não deixa de ser uma moto só com 2 anos. Por isso, é preciso... É um bocado por aí que também decidi mudar de moto. Mas ainda não está nada definido, por isso, vamos ter que esperar. Sérgio Cunha. Quero fazer a revisão das minhas suspensões da frente e tu estás a falhar no tutorial. Bem, eu decidi pôr isto não a nenhuma pergunta, mas eu decidi falar sobre isto de qualquer maneira porque nos próximos tempos, não sei exatamente quando, vai depender um bocado de quando é que isto passa e não passa e quando é que consigo ter acesso ao equipamento necessário, mas um dos próximos vídeos, certamente, do Offroad Engineer, e não vai ser só um, vão ser vários, porque é um tema tão diverso e há tanta coisa para falar sobre isso, mas certamente um dos próximos tópicos a falar no Offroad Engineer vai ser explicar como é que as suspensões funcionam e tudo mais e acho que tem muitas pernas para andar e acho que todos vocês vão adorar porque eu próprio estou super entusiasmado por fazer estes vídeos porque é um tema espetacular, poucas pessoas, de facto, percebem como é que funciona e eu estou mortinho para conseguir fazer um vídeo igual ao que já vos tenho vindo a habituar e acho que vão ser uns grandes vídeos, por isso é uma questão de esperar e ver quando é que consigo pôr isso a rolar. Próxima pergunta. Ruben Cruz. Que ruída que mais gostaste de fazer até hoje? Assim, esta pergunta eu tenho duas respostas, porque um, provavelmente a pergunta, a corrida que mais me deu gozo como corrida, em termos, como desafio, é sem dúvida alguma as XLHs e acho que se alguma vez na vida querem experimentar uma corrida mesmo a sério, porque não é outra palavra, uma corrida para gente grande, acho que devem experimentar as XLHs. É um desafio brutal e acho que acabam a corrida a conhecer-vos vocês próprios um bocadinho melhor e a perceberem quais é que são os vossos limites. Em termos de desafio, a XLHs é de longe a corrida que eu mais gostei. Em termos de, no geral, não só desafio, mas pessoas, paisagens e de experiência, uma que me vem sempre à cabeça, sempre que penso nisso, é a Monserras Extreme. Foi uma corrida com umas paisagens fenomenais. paisagens que, obviamente, que eu, sendo do Norte, não estou habituado. O tipo de terreno completamente diferente, as pessoas um espírito diferente, a própria comunidade diferente. Essa aí vem-me sempre à cabeça pela novidade de tudo o que foi e por quão boas memórias tenho dessa corrida. Por isso, sim, diria essas duas corridas. A XLHs pelo desafio e a Monserras Extreme um bocado por tudo. É simplesmente uma boa experiência, ponto. Acho que isso que nós todos procuramos quando vamos fazer corridas é ter uma boa experiência para depois poder partilhar. E, por isso, nesse aspecto, espero que a Monserras Extreme volte a ser incluída no PES, no outro ano. Já sabemos porquê que este ano não deu. Mas, sem dúvida alguma, nos próximos anos, se voltar a estar incluída no PES, aconselho toda a gente a fazer. Fernando Rodrigues mais Rui Fernandes. Porquê que não estás a fazer o PES 2020? Bem, eu queria fazer o PES 2020, só que como andei nisto aqui de vender mota, trocar de mota, compradores a quererem ver, não ver, atrasou imenso o processo e pressou, obviamente, que eu queria fazer o PES 2020. Aliás, estava a contar em conseguir já ter mota neste momento. obviamente que isto aqui atrasou e já começar a participar em algumas corridas do PES. Obviamente que no início do ano não pude participar, mas estou a contar que na segunda metade do ano, quando o PES voltar em carga também, posso voltar a estar novamente presente. Eu quero fazer o PES, simplesmente por uma questão de recurso e circunstância, ainda não consegui participar em nenhuma corrida. Só isso. Diogo Rocha Rodrigues. Boa noite. Pretendes continuar na hora de enduro ou equacionas um dia passar para o enduro, bajas ou até rally rides? Cumprimentos. É uma pergunta extremamente pertinente e que até gostava de partilhar convosco esta resposta, pelo seguinte motivo, que é, o facto de eu estar a querer mudar de mota, foi o que eu vos disse há bocadinho, permite-me dar uma maior flexibilidade em relação às corridas que posso vir a fazer. E por isso, obviamente que quero experimentar muitas outras corridas, muitos tipos de corridas diferentes. Obviamente o ar de enduro vai ter sempre um cantinho especial, não é? Obviamente. Mas, obviamente que quero experimentar muitas outras corridas. Eu estou super curioso para poder experimentar corridas do nacional, do enduro nacional, bajas, rally rides, até a motocross, quem sabe, um dia. Dependendo de como é que as coisas evoluem e o tempo que eu tenho para andar e para treinar. Obviamente que... BINGO! Pretendo também fazer essas corridas, até experimentar as corridas de modo a que vos possa dar o meu feedback sobre alguém que não vem desse meio. que não vem desse meio. Obrigado. Obrigado.